Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puderem, indiquem o canal para três pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas, mas cabem a vocês decidirem se acreditam ou não. Nesse episódio, o meu abraço vai para Neia Mendes, a Ana Lucila e o Ronaldo Duarte. Obrigado por acompanharem o canal. Mais um relato assustador narrado pelo mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Olá, Cícero Augusto é anfitrião. Eu me chamo Lúcio, sou ex-policial e o que eu vou contar aconteceu com um criminoso que eu prendi em 1993. Foi algo muito assustador. Para preservar as identidades, os envolvidos, vou chamar esse marginal de Antônio. Enfim, vamos ao relato conforme ele nos contou. Se isso não é ocasião, estávamos de patrulha, aqui em Goiânia, em busca de um maníaco sexual que vinha apavorando a região. Já estávamos munidos da descrição desse maníaco e com isso não deixávamos de averiguar ninguém que tivesse características parecidas. Nós abordávamos todos que se assemelhavam com a descrição do criminoso. Foi um dia longo e a noite já estava se tornando madrugada, mas continuávamos empenhados em encontrar o suspeito o quanto antes. Por volta das três e quarenta da manhã, recebemos a informação que havia uma pessoa desesperada gritando e correndo às margens de uma rodovia na região. Recebemos o chamado e nos dirigimos para o local, pois pela descrição poderia se tratar do tal Antônio, o suspeito maníaco que nós estávamos no encalço. Chegando no local, ele veio correndo de encontro à viatura, desesperado, praticamente implorou para ser preso. Só pediu que saíssemos daquele lugar o mais rápido possível. Cícero, o homem parecia estar em choque, mas claro que antes de sairmos de lá, averiguamos tudo e não encontramos nada de anormal. Um tempo depois, já na delegacia, apresentamos o preso e foi aí que então entendemos o motivo pelo qual ele estava tão desesperado para se entregar. Cícero, agora será o relato pelo ponto de vista do suspeito, segundo o seu depoimento. Ele falou assim... Eu estava à espreita em um ponto de ônibus a fim de encontrar alguma pessoa sozinha no local. Foi então que eu vi uma garota, dos seus 16 anos, que vinha caminhando sozinha em direção à região das chácaras. Eu então comecei a segui-la e por algumas vezes ela olhava para trás, sinalizando que já havia me visto. Eu então aumentei a velocidade dos passos para não perdê-la de vista. E então, do nada, ela saiu da estrada e entrou em uma região de Matagal. Eu rapidamente fui atrás. Foi então que o meu pesadelo começou. Cícero, o homem tremia enquanto contava isso. De uma certa distância, só deu para ver a sua silhueta no escuro. Ela estava parada, olhando em minha direção, como se estivesse me esperando. Mas ao me aproximar dela, tomei um susto, pois não era mais aquela moça que eu tinha visto. Era uma outra coisa. Era uma velha, com uma fisionomia horrível. Nesse momento eu parei sem entender o que estava acontecendo e senti um cheiro horrível de podre no ar. Sem reação, fiquei paralisado olhando para aquela mulher. Era apavorante. Foi então que aquela coisa parecia estar aumentando, crescendo de tamanho. O pavor foi tanto que eu não conseguia me mover. Nisso, aquela criatura começou a andar rapidamente na minha direção, gritando. Você causou desgraça demais na vida de muita gente. Mas hoje, eu serei a sua desgraça. Aquela velha monstruosa se aproximou e me abraçou. Eu estava preso. Era como se eu estivesse entorpecido. Comecei a chorar. Tentei gritar, mas nada. Foi aí que senti ela me movendo, como se estivesse dançando comigo no meio do matagal escuro. Foram momentos perturbadores. A velha aproximava o rosto dela do meu e me lambia. Eu lembro do hálito podre. Parecia até cheiro de esgoto. Eu tentei pensar em uma forma de sair daquela situação, mas não conseguia. E ela ria, simplesmente correndo e me arrastando em uma dança infernal. Meu coração parecia que ia parar. Já não me aguentava mais em pé. Acho que fiquei nesse inferno por umas duas horas. Depois desse tempo, ela me disse, Seu maldito, hoje você vai se entregar. Se você gosta de desgraça, saiba que eu estarei sempre aqui por você. Fica com meu sinal em você. Assim poderá contar para todo mundo que agora você pertenceu a mim. E aí, em seguida, ela soltou ele e desapareceu. Foi então que ele resolveu se entregar. Cícero, depois de contar essa história bizarra e inacreditável, o tal Antônio levantou a camisa e mostrou a barriga, onde havia uma queimadura abaixo do umbigo em um formato de círculo. Enfim, após isso tudo, ele foi preso, processado e condenado. Mas acabou não cumprindo a sua pena, pois um pouco tempo depois, ele foi encontrado morto na cela. Ele estava com uma fisionomia assustadora, segundo os legistas. Aparentava ter literalmente morrido de pânico. E causa da morte foi o ataque do coração fulminante. Bom, esse é o relato. Uma história assustadora, né? Intrigante. Mas eu garanto que tudo que eu contei veio de um homem que não tinha nada a ganhar por mentir. Já estava rendido e pronto para assumir os seus crimes. Depois de tudo isso, fica difícil eu não acreditar que existem muitas coisas além da imaginação. Como vocês podem ver, nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. São vários modelos com estampas exclusivas criadas pelo canal. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para mais informações, acessem pelo próprio YouTube ou pelo link que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Gostaram dessa história narrada pelo mestre Cícero Augusto? Clique em curtir e compartilhe o vídeo. E o que vocês acham dessa história? Vocês acreditam em tudo o que foi contado? Eu quero saber a opinião de vocês. Então deixem os seus comentários e não se esqueçam, ativem o sininho para receberem todas as notificações do canal e não perderem mais nenhum vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.